Mas que vontade é essa? A chata tá pegando fogo Tá sim, amor, vem ver que é o show da baby de novo De novo, de novo, de novo, de novo Vem ver que é o show da baby, show da baby de novo De novo, de novo, de novo, de novo Vem ver que é o show da baby, o show da baby de novo Ai 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 Você me dá muito calor De novo O show da bb de novo De novo O show da Bibi de novo Não consigo suportar esse peso que eu tenho Do batizado que eu tô dentro de um sempre Pra me concentrar, com tudo focar Ao menos que você apareça e consiga controlar A minha j é o entrego e seu pau é o extintor O show da Bibi de novo Me dá muito calor O show da BB de novo